Senhor Presidente, senhores membros da mesa, senhoras, senhores deputados, imprensa, galeria, amigos e amigos que nos assistem através da TV Assembleia, amigos e amigos da cidade de Anajatuba que se encontra aqui nesta casa, sejam bem-vindos. Senhor Presidente, todas as quartas-feiras a comissão de orçamento da Assembleia Legislativa, nós fazemos as reuniões na sala das comissões para deliberar todos os assuntos relativos ao orçamento do Estado e tratarmos, no geral, de todas as ações que precisam aparecer desta comissão. No início dos trabalhos, mais precisamente no mês de fevereiro, março, se salvo engano, nós tivemos uma audiência pública com os membros da Secretaria de Estado de Planejamento e Orçamento do governo do Maranhão. É um direito que tem da Secretaria vir nos informar, informar a esta comissão, as metas fiscais do último quadrimestre do ano 2014. E hoje, dia 1º de julho, tivemos a segunda audiência pública para avaliação das metas fiscais do primeiro quadrimestre do ano de 2015. Estava presente, quero agradecer a presença dos nobres deputados, que estavam presentes durante a audiência na comissão, que deu início por volta das oito da manhã. Encerramos, corremos um pouco para que encerrasse no horário regimental, para que nós pudéssemos vir aqui ao plenário para dar continuidade à sessão. Estiveram presente o deputado Rigo Teles, presidente da comissão, o vice-presidente, deputado Sérgio Frota, deputado Eduardo Braide, deputado Antônio Pereira, deputado Levi Pontes, deputado Fábio Braga, deputado Cabo Campos, deputado Vinícius Louros, deputado Alexandre Almeida e deputado Luciano Leitoa. Nós deliberamos, discutimos, ouvimos membros da Secretaria de Estado, Planejamento e Orçamento, através da Secretária, que também esteve presente, a Secretária Cíntia Cavalho Mota, que esteve presente durante toda a audiência, Secretária de Planejamento, através do gestor do Sistema do Tesouro e Contabilidade, Sr. Rodrigo Soares de Vasconcelos, através da Superintendente da Contadoria Geral do Estado, Tânia Regina e também do Supervisor de Orientações e Normas, Leonardo Soares, onde todas as dúvidas foram tiradas, onde esclareceram a arrecadação do Estado, aonde houve crescimento da arrecadação, aonde houve déficit das arrecadações do Estado e o que o fato que nos chamou a atenção foi, no início do ano, o governo do Estado deu incentivo para arrecadação do IPVA, desconto, incentivo esse através do desconto para quem efetuasse o IPVA na sua totalidade ou até parcelado, mas fosse pago em dias. E o que um fato que nos chamou a atenção foi que, com o desconto que o governo do Estado deu do IPVA, nós tivemos um crescimento da arrecadação do IPVA no Estado do Maranhão. Esse crescimento todo foi por fato do desconto dado pelo governo do Estado do Maranhão, que essa importância desse desconto deu no crescimento da arrecadação do Estado. Então, o Estado arrecada menos pelo um lado e arrecada mais pelo outro e há um controle de gestão nesse nível. Mas, como vem o próprio país, nós temos conhecimento das dificuldades que vêm atravessando o país, da crise que vem afetando o nosso país. Com esta crise, a diminuição das arrecadações, através do FPE, através do IPI, que vem diminuindo bastante, faz com que a arrecadação do Estado caia. E essas divisões que cheguem até o mais importante patamar, que é o Fundeb, que com essas diminuições das arrecadações do Estado, através da crise nacional e através da diminuição dos repasses do IPI, diminuiu um pouco do Fundeb. Mas o governo do Estado, através da Secretaria de Planejamento, equilibrando, faz com que a arrecadação do Estado a nível nacional diminua, mas a arrecadação dentro do Estado interno, ela aumente. E com isso, houve um nível e esse nível fez com que o Fundeb não perdesse nada e que as contribuições, as arrecadações do dinheiro, das arrecadações, dos repasses do governo federal, juntamente com o governo do Estado, fizesse com que o Fundeb continuasse, esse Fundeb aqui continuasse no patamar que está, para que nossas crianças não tivessem prejuízo, para que os alunos não tivessem prejuízo e para que o governo pudesse fazer os repasses do Fundeb da mesma forma que vinha passando anteriormente. Senhor Presidente, só quero aqui agradecer a todos os deputados presentes na comissão, agradecer mais uma vez a equipe técnica da Secretaria de Planejamento, na pessoa da doutora Cíntia Campos, em vir a esta casa aqui, esclarecer todas as dúvidas dos deputados que nós possamos esclarecer para a população do Maranhão. Obrigado.